Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou o Fernando Costa, mané da ilha Eu sou aqui de Floripa Hoje eu vou levar vocês aí pra dar uma volta No Morro das Sete Pulvas da Lagoa Vai ter uma modificação naquele morro Fica comigo aí até o final do vídeo Valeu! Rapaz, eu vou começar o vídeo daqui Do viaduto do SIC Pelo seguinte Eles fizeram aqui uma pista Olha, essa minha pista da esquerda aqui Ela é só pra ônibus Então quem vai pro norte da ilha Passa por baixo do viaduto Ele tem que pegar já a mão da direita Pra depois que passar as tartaruguinhas aqui Aqui na frente aqui tem as tartarugas Só depois das tartarugas aqui Eu posso pegar a mão esquerda Pra ir pro norte da ilha E como eu tô indo agora lá pra Barra da Lagoa Vou mostrar ali o Morro da Lagoa Pra vocês Vou mostrar as modificações que eles fizeram aqui na rodovia Então eu tenho que pegar a mão direita Aqui ó Joaquina pra Mola e Barra da Lagoa E Lagoa da Conceição É pra onde eu vou levar vocês Vou fazer um videozinho até lá ao Centrinho E vou mostrar o mirante Beleza? Fica comigo aí E nós vamos começar a partir daqui Aqui eles já fizeram a ciclovia Já aumentaram duas pistas aqui Aqui é a geral do Itacorubiné Rodovia de Mar Gonzaga Aqui tem bastante comércio também Aqui já na entrada já tem um posto de gasolina Aqui eu tenho que pegar a pista do meio Porque aqui é pra quem entra aqui Pra quem vai pra esse posto aqui Tem um condomínio Tem uns apartamentos aqui pela direita E aqui nós vamos lá pra Lá pro Morro Lá pro Morro da Lagoa Olha aqui A minha direita aqui Tem o Jardim Botânico A direita ali Você é quando o pessoal Os turistas vêm pra cá Tem bastante lugar pra conhecer também Até assim no meio de bairro Tem uns lugarzinhos legais pra ir E isso aqui na temporada É fila É fila até o Morro da Lagoa Aqui muitos eles pegam aqui à esquerda E vão pela Rua Velha Que é a estrada de cima ali Só porque daí lá na frente Lá é complicado Pra ter que atravessar a rodovia Pra pegar essa mão de volta A minha direita eu vou pro aeroporto Eu vou pro aeroporto O DESC, o UFSC Aqui é velocidade controlada né galera Aqui é Aqui tem uma sinaleira Abril Rapaz, aqui pelo Itacorubi pegando o Morro da Lagoa ali Também vocês conseguem lá pra praia do Norte da Ilha Só que na temporada é muito trânsito Trânsito aí é bem complicado A ilha fica muito cheia A ilha fica muito cheia Aqui na frente já tem um outro posto de gasolina Também dá pra ir de ônibus, tem ônibus no terminal ali Pode pegar ônibus no terminal do centro Aí para o terminal da Trindade É mais demorado ainda Mas dá pra ir Pra quem não quer gastar muito com Uber Com táxi Ou alugar carro Ônibus aqui dá pra ir pra tudo quanto é canto Ó aqui após essa lombada aqui tem uma ponta assim Pro meu lado esquerdo aqui é rapaz Entra nessa ruazinha aqui Aqui a direita aqui é Córrego Grande E tem um parque ecológico aqui no meio Bem na metade aqui do Córrego Grande aqui tem um parque ecológico E aqui nós vamos começar a subir o Morro da Lagoa Galera aqui o Jean Nosso atual prefeito Ele tá estudando aí em fazer um túnel Daqui até a Lagoa Só que é o seguinte né Aqui ó pelo morro aqui tu indo Aqui a gente diz que é o Morro das Sete Curvas né E tu indo pelo morro dá 3 quilômetros de ida E se ele construir esse túnel aí Esse túnel ele vai ser só pra voltar Pelo que eu entendi ali né Eu vou deixar os carros aqui passar E vou indo devagarzinho pra conversar com vocês Esse túnel ele vai ser só pra voltar Pelo que eu entendi né Pra ir até pro turista que gosta de conhecer o Morro Quer ver o Mirante Então ele é mais É mais legal né Ir pelo Morro aqui ó Pros turistas Que daí eu acredito que vai ser as duas pistas pra ir Que daí não vai ter tanto trânsito né Vai ser mais tranquilo pra Até pra parar ali no Mirante ali em cima Porque ver se tem fila de lá pra cá A raça não dá A turma não dá Não dá vaga pra entrar né Ó Aqui começa o Morro Aqui começa o Morro O Morro das Sete Curvas Como diz o outro Ó Ó Estão arrumando aqui em cima Que esbarrancou tudo né Aí Aquela chuva que deu Aí Fazendo um Morro forte aí Pra não cair mancha Daí na real Estão pensando em fazer Aqui As duas mãos pra ir né Pra Lagoa E no túnel Ele volta E outra né Eles vão fazer uma ciclovia direto Daí a galera pode ir até de bike Que daí fica pertinho É um quilômetro a menos Pelo Pelo túnel E não sobe esse morro todo né Pelo morro aqui Até a Lagoa Só no morro aqui Ele tem três quilômetros Ó Aqui em cima Já é o Mirante Aqui em cima Já é o Mirante Só que na temporada Não vai vencer né É muita fila né É muita fila direto Daí não Vou botar aqui no cantinho Aqui ó Aí rapaziada Aqui já é o Mirante Aí rapaziada Sou bem Floripa Coisa linda Olha só a visão O tempo tá nublado O tempo tá nublado O tempo tá nublado Mas é show de bola Aí as dunas Coisa linda né Bora Vocês rapazes Agora vamos descer o morro Vou mostrar uma descida do morro Ali pra vocês ali A saídinha aqui Tem que ficar ligada Porque vem carro lá de cima E vem carro aqui de baixo Tem que ficar ligado né Tem que esperar né Fazer o que né Bora Vamos descer o morro Galera Pra quem Pra quem Tem carro automático Sempre desce no manual Boto aqui no L Aqui ó Segundinha Terceirinha E vambora Aqui antigamente Bem aqui nessa curva aqui Tinha salto de paraquedas Não sei se ainda tem Ele saltava de paraquedas Aqui Olha a massa pra caramba Galera meu pai Ele trabalhava na padaria Do Zé Ele trabalhava com uma rural Na época Há muitos anos atrás Bem aqui eu acho Nessa curva aqui ó Ele passou direto Faltou o freio Jogou aqui O carro aqui Pra direita Bem aqui nesse portão Aqui eu acho Ele caiu lá do outro lado Era pão Sonho Era tudo Espalhou tudo Nesse meio da rua Assim ó Graças a Deus Não aconteceu nada com eles Só acabou com o carro Né macho O carro é algo de menos Sofreu um acidente Bem ali Naquela curva ali Acho que foi naquela curva ali Não sei direito né Ele sempre fala Que foi por aqui Não sei se foi naquela ali Acho que era pão Sonho Tudo quanto é coisa No meio da rua Assim ó Escangalhou com tudo Esse morro aqui Tem que ficar ligado Principalmente dia de chuva Né Principalmente dia de chuva Agora se eles fizer aqui Essa mudança De botar As duas mãos Pra ir embora Pra Lagoa Daí vai ficar bom Acho que as curvas aqui Elas são bem Bem fechadinhas Mesmo Parece que esse morro Diminuiu Antigamente Parece que demorava mais Pra coisa Ó Aqui já chegou No final do morro Ó Rapaz Aqui ó Se eu entrar Se eu entrar aqui Pra direita Aqui ó Vou lá Pro canto Da lagoa Ó Aqui a esquerda Aqui vai lá Pra Santuário Imaculado Da Conceição E pra seguir reto Toda a vida Vai lá Pra Lagoa Da Conceição Ó Aqui Tem o terminal Que é o TILAG É o terminal De ônibus da Lagoa Né Aqui tem a rótula Pra fazer o retorno Aqui do lado Aqui fizeram Um condomíniozinho Ali Ó Bem após o retorno Aqui é o terminal De ônibus Aqui da Lagoa Bem ali E aqui Onde a gente Tá passando O famoso Centrinho Da Lagoa Né Aqui né Vamos começar Vamos passar Pelo Centrinho Da Lagoa Ó Daí aqui Eu vou pra Barra Da Lagoa Vou pra Joaquim E vou pra Lagoa Da Conceição Eu vou reto Aqui que eu vou mostrar Pra vocês A Lagoa Ali Aí rapaziada Que lugar Show Olha só Tem um ventão Tem um ventão Aí É rapaziada E aqui Chegamos E chegamos Aqui é a Lagoa A famosa Lagoa Essa estrada aqui Que sai aqui Depois da pontezinha Aqui Tu vem aqui Daí tem a primeira Da direita aqui Vai sair lá No canto A Lagoa Daí tu vai lá Pro Rio Tavares Campeche Aí tu consegue Se ir lá Pra Praia do Sul Né A Lagoa A Lagoa A Lagoa A Lagoa É isso aí, rapaziada do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse passeio aí. Morro da Lagoa, do Mirante, né? Até aquela lagoa, tá? Conto com vocês aí. Visualize meus vídeos até o final. Para dar aquela força para o Mané da Ilha. Falou e até o próximo vídeo. Valeu!